Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU Sejam bem vindos a mais um vídeo do TSW Summoners War Brasil Antes de mais nada eu já peço que você se inscreva no canal se não for inscrito Participe E vamos sem mais elongas aí, para finalmente fundir Vamos criar um personagem, meus amigos É, esse carinha aqui ó O famoso frit de escuridão Brincadeira, nós vamos fazer só a primeira parte Hehehe Bom galera, o que acontece? Eu preciso fazer o ISUB dele então E vou precisar deixar 5 estrelas E também despertado ainda Então vou precisar fazer a McKinney Vou precisar fazer a Akia Vou precisar fazer aqui o Argin Para depois fazer o Verônus Eu ainda estou upando com o Mike Ele está level 16 eu acho Deixa eu mostrar aqui para vocês Level 11 Tá bem demorado na verdade Para ocupar essa torre Eu não consegui fazer Pupar ele no mapa lá De... Sem Monhell Achei bem difícil Então tudo que é mapa meio bosta assim Eu estou levando ele para... Poder fazer, beleza? Mas, como vocês sabem que deu espaço aqui Eu vou tentar fazer essa primeira parte do Verônus Em conjunto Eu já vou ir upando alguns monstros Para estar fazendo o Bareta também Já... Que eu vou precisar aqui de alguns personagens também Eu preciso fazer 2 Bareta então eu vou Dar uma opada no Lucan Dar uma opada aqui no Fall Na Ney E também na Share Tá? Eu tenho esses personagens guardados Então vamos embora aí Vamos tentar fazer a McKenna aqui Sem merdas longas Vou fazer... Esse vídeo aqui vai ser só mostrando Esses primeiros personagens Antes de mais nada Eu tenho que ver se eles não estão com alguma runa Então assim É muito importante Vocês irem aqui em monstros E... Retirar as runas Cara O Beast Hunter, cara Deu uma DG hoje dele Cara, porra É o bicho único monstro Que eu dropei apenas uma vez, cara Ó Aqui tem runa É interessante você remover, né? Claro que tem um custo Pra você remover, ó Não posso usar pra farmar outros monstros Pra dar XP pra eles e tal E aqui, cara De tanto voltar aí, viu? Já até sei qual que é o monstro Pra fazer ali O início do Veromoss Cara, que agora eu esqueci aqui, né? Mas é bem fácil Só ver os que estão aqui Assim, né? Despertados Olha o Pumae aqui Esse cara Deveria ter as runas Lá de Chile, cara Que eu useis Que eu volte meio, né? Não tem nada de runa nem Problema de defesa Beleza Alguns demais personagens aqui Já não tem Esse dali eu tô usando Então esse daqui que eu vou usar Olha lá, o tanto de runa que tem no personagem, tão vendo, pois é interessante removê-las, certo, já que eu vou gastar esses personagens para fazer outros, e daí os sumos, daí vai demorar galera, a parte 2 do Veromas vai demorar, né, mas finalmente espero que valha a pena, são dois meses que eu tô lá, jogando essa porra, é difícil cara, é um jogo muito farm assim, bem chato, eu consegui dropar um monte de Rhinbons ali, tem alguns sobrando ainda aqui ó, vocês podem ver que eu tô com 83 monstros, então eu tô com muito espaço, tem bastante espaço lá nos monstros guardados aqui ó, eu posso até remover alguns monstros, que eu vá precisar né, para fazer o... Olha o Faw aqui, cara, é engraçado que eu só peguei um desse bicho de fogo mano, o outro eu acho que eu mastiguei ele, provavelmente eu usei de food cara, ou não veio mesmo, para fazer o bareta, mas eu lembro que eu tinha conseguido completar 2 bareta, eu acho que eu me ferrei, e dei de food cara, que burro né, não foda-se, acho que esse personagem aqui também precisa, e se não me engano, um desse daqui também, que daí eu já vou deixar lá, né, aí eu já sei que precisa somente mais um de fogo, porque um bareta eu vou usar, e o outro, eu vou ter que transformar depois futuramente, por isso que eu não me estresse entre outros monstros dele, de fogo tão cedo, né, não sei que eu não preciso aumentar aqui então agora, então deixa eu confirmar aqui, eu sei que eu vou fazer a primeira parte do Veromos, mas é só fusão cara, então é bem rápido então, é, eu preciso de outro Faw, cara, que triste cara, também que eu tinha pego 2 Faw, vai ter que rever meus vídeos aí, né, tem o Faw, né, que triste, ó, tá sobrando um aqui, ó, mas é o próprio, beleza, vamos lá então fundir, sem mais delongas, né, vamos fazer aqui ó, a fusão do início, né, do, retirei todas as runas, eu só deixava a runa de shield, fundir ó, vai ser em mil, monstro vai desaparecer, ó, tudo bem, cara, vou dar skip aqui, beleza aí, vamos de 4 estrelas, o pessoal tem que transformar em 5 estrelas, ó, o pessoal tá achando bastante mágica na arte, ó, mas, cara, eu não, achar outra Cassandra é interessante pra mim também, só que o pessoal não, 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 enfim, é, eu vou falar pra vocês onde que eu achei, tá, o Entau e o Ferro, tá, que são, são nos mapas, é, normais, tá, então, pra você farmar eles, ele é bem difícil, você tem que fazer o modo hard e o modo real, pode ser, no, deixa eu ver, aqui é o Minotauro, eu fiz no modo hard, porque eu acho que eu nem cheguei a liberar o real, então assim, eu fiz no modo hard e eu acabei fazendo no mapa 4, é bem difícil de conseguir, tá, é chato pra caramba, mas no modo hard deu boa, tá, do Isshiruka lá pra fazer o Minotauro, é bem difícil, cara, eu fiquei 3 ou 4 dias pra dropar, e a armadura viva é a mesma coisa, cara, eu fiz no modo real aqui, é, onde tinha a armadura, mas não, não segue isso, necessariamente, tá, não segue o mapa, então é bem random e é bem difícil, 3 dias, 4 dias, cada um, o Ferro e o Minotauro de Vento, cara, eles são bem difíceis, ok, queria só deixar isso esclarecido, né, os outros ali, é, o Yeti é em DG, tá, a Sil aqui eu peguei muito em scroll, a Ramira também em scroll, é, o Crackidon também vem toda hora, esse monstro aqui que era em pedra, tá, o Nagrin, e em scroll mystic, ele é bem difícil de conseguir, no entanto que eu só consegui um, né, e ele vem em DG, masmorra secreta, só que ele é muito difícil de você achar uma asmorra secreta, um amigo meu achou hoje, só que eu perdi, eu não prestei atenção, porque tinha uma asmorra aberta, até e já era. Então é isso, galera, é, eu vou ficando por aqui, agora tem mais novos monstros para food aí, do, do Vermos, e já vou travar aqui, se futuramente eu tirar esses monstros já pronto, né, como eu tirei ali o, o Anubis, né, de água, eu não sei nem por aí que ele tá, que ele não tá travado, cara, ou é o, o Horus de água, eu acho que é o Horus de água, cara, a gente usa ele como food, tem um dos monstros lá, tem que confirmar aqui, é aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, o Horus de água mesmo, tem que deixar ele travado porque ele já tá pronto, deixa eu já de bom, é, então assim, eu vou precisar de outro para fechar aqui, para fazer o Panda, meu próximo objetivo vai ser tentar fazer um atacante que é o Panda, tá, mas fechando o Veromus aqui, que ele já tá sucesso, então é só ter paciência, infelizmente ele vai ficar devendo, mas era isso, e sempre lembrem de tirar as rumas, tá, desses personagens quando vocês forem fundir, se você gostou do vídeo curta, compartilhe, eu acho que vai dar uma ajuda bem grande, eu ter o Veromus na equipe, eu tenho aqui também, ó, alguns personagens, mas diz que é mais para later game, late game, game final, então, consegui, como você sabe já, do Beladion, mas tá sem runa, eu não consegui dropar a runa para ele ainda, fiquei focando na runa do Eshir, que é que nem um idiota, e acabei esquecendo da runa do Beladion, Eshir também é late game, então, whatever, tenho que fechar a runa também do, do Bernard, e acabei esquecendo aí, mas fazer o que, cara, eu tenho que fazer muita coisa, cara, no jogo, e tá só no começo, então eu vou fazendo devagarzinho, por isso que talvez não tenha muito vídeo aí no canal, tá, então agora eu vou ter que fazer um monte de monstros aqui, vou ter que transformá-los, eu só deixo tomar punhado para não vender isso daqui, eu vou travar alguns monstros para fazer o, fazer a primeira etapa lá do, ah, esqueci o nome, não é o Verde Harley, cara, olha aquele bicho de fogo lá, cara, porra, que saco, eu esqueci o nome do monstros, esse daqui, ó, quem é você? Meu Deus, cara, esqueci o nome dele, cara, não, esqueci o nome, cadê esse anjo agora, juro para vocês, cara, porra, eu falei o nome 3, 4 vezes, cara, Baretta, velho, Baretta, esqueci o nome do Baretta, que triste, gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreve no canal, ó, tem o Rain D aqui, ó, tem o Beast Hunter e o Bounty Hunter, eu vou arrombar os dois, né, para ver a salada aqui, né, tá, então eu tenho aqui para fazer o Baretta, um, dois, três, cara, tá faltando um personagem aqui, que eu não travei ainda, cadê, cadê, aqui, a gatinha de fogo aqui em cima, acho que era, aqui, ó, na verdade é um, dois, as duas gatinhas, não pode, o Baretta vai tudo isso, Ah, tá, a outra é para fazer essa daqui, ó, tá ficando louco, beleza, tá ficando louco, doido, 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 o Fal só droppou um mesmo, tá ficando louco, doido, doido, então tá certo, tá aqui, aí, olha, as pessoas que eu tô vendo, ah, aqui tem a de fogo lá em cima, tá ficando louco, tá ficando louco, beleza, tá ficando louco, beleza, tá aqui, aqui, um, dois, três, Cadê o bicho louco, aqui, quatro, hehehe, Então é isso, próxima etapa, fazer o Baretta e terminar o Vero, beleza, Treinar monstros, despertar monstros, também tem que terminar de fazer a Alcuti de Ur de Água, para ela curar, né, mas o Veromos está chegando, eu já eliminei bastante monstros lá, 78, agora vou colocar outros para upar, E vamos ver aí até onde eu consigo chegar aí com o nosso Cubos, tem que despertar esses bichos aqui, ó, Dropar um monte de, de essência de novo, cara, nossa, isso daqui vai ser um saco, mano, na moral, Serio mesmo, vai ser um porre, a essência de vento, nossa, tem ela aqui, de fogo, Aí, cadê o outro ser? Aqui é a McKinney, Nossa, eu queria despertar o Ocultor, cara, para curar, né, antes da McKinney, Daí eu tenho um suporte, acho que eu vou fazer isso, vou despertar o Ocultor, Depois eu desperto o Sucubus, depois eu desperto o Scar, depois a McKinney, E acho que do Veromos é isso, Porque o Kumai já está despertado, Exatamente, questão 3 mais o Kumai, Bom, próxima vez que vocês forem assistir, vai demorar pra caralho, Então, chegamos aí a dois meses, finalmente, iniciando os Overomos, tá? Gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal, sigam no Twitter, sigam no Instagram, e sigam lá no Facebook, tá? Podia tirar um outro Fire ali, mas não tirou, Eu vou ficando por aqui, mais um vídeo meu aí no canal, E fui! Eu tava upando o que aqui mesmo, cara, o Wade, eu acho, Belladion, Belladion, Bernard, Ocultor, cara, Ah, mas já upei, Tá level 4, Daqui tá 4 estrelas, Tá dando pra todos os meus 3 estrelas, cara, Que sejam upáveis, né? Antes, tudo bem, Ah, tem esse cara aqui, mas tem esse cara aqui também, Tem o Faun aqui também, pra fazer o Barretão, Hummm, Entendi, Vou fazer isso mesmo, cara, Preciso fazer o Barretão, vamos tentar fazer o Barretinho, Os outros 4 estrelas eu vou, Pandinho também, Vou upar em mapa lá que é mais fácil, Ai, ai, cansei,